Com o Romário, eu lembro da primeira vez e única vez que eu fugi da concentração na vida. Lá? É, foi... Foi na Bolívia? Foi na Bolívia, não foi? É, na Bolívia. Você também fugiu? Foram. Fica quietinho aí. Não foi a minha primeira, não, mas... Nem a única. Mas foram várias fugas. Detalhe essa fuga, especialmente. Na verdade, cara, na verdade, assim, foi no primeiro jogo. Aí a gente teve essa fuga e depois, na verdade, o Zagalo liberou. A fuga foi cinematográfica. Não, a gente estava num hotel, eu lembro, o Romário, eu ainda era garoto, ele me intimava. Vamos embora, moleque, vamos embora. Vamos embora aonde? Será que eu não vou? Eu vou. Aí eu fui, ele me levou para o fundo do hotel, assim, uma escada. Uma parede, né? A parede, era a parede, aí ele ia com o pé numa parede e as costas no muro. Isso aqui se vira. Não, impressionante, impressionante. Uma ninja, mano. Aí consegue superar o muro, do outro lado tem uma escada. Aí essa escada, a gente desceu, ele pega a escada, vira para o outro muro, sobe, desce, tem uma outra escada e já sai e tem um táxi na porta. Tudo orquestrado ali. Até porque na porta do nosso hotel era um monte de gente de exército, não tinha como sair, pessoal tudo armado do exército. Aí o Romário encontrou esse... Sempre encontra, né? Essa folga aí. Isso aqui era Santa Cruz de Lacerda? Foi Santa Cruz de Lacerda. Aí também estava num lugar bom, hein? Mas aí depois de todos os jogos, o Zagallo viu que era melhor liberar. Aí a gente tinha folga todo jogo, mais balando. Falei, deixa eles. Aí na final, nós ganhamos a semifinal contra o Peru. De sete, né? Faltavam dois dias. Falei, não vou liberar. O Romário chegou, professor, melhor liberar que a galera quer dar uma volta. Aí liberou e na final foi... Mas teve gente fugindo. Sem necessidade. Tava liberado. Inclusive teve aqui umas semanas atrás. Eu fico sabendo. Teve aqui, eu vi. Inclusive teve aqui umas semanas atrás, tá? Seu Marcio Santos. Tava liberado.